Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Padina Praia Grande Região Hoje eu tô aqui na praia da Oceã Hoje tem pouca gente na praia, né? São poucas pessoas nesse horário Agora deve ser umas 5h30 da tarde, meio do menos Logo logo já vai escurecer, né? Por isso tem que fazer esse vídeo logo Era pra eu ter feito um vídeo de manhã cedo Só que eu cheguei, vim pra praia, trouxe a câmera E esqueci, esqueci de colocar o cartãozinho de memória, né? Porque eu tenho que tirar todos os dias pra baixar as fotos Porque eu tô sem celular Aí esqueci o cartão de memória Mas isso acontece, né? Quem nunca esqueceu o cartão de memória na câmera? Mas é isso, olha só como é que tá essa amarela Ela tá muito alta agora, né? E tá muito gostoso pra quem gosta de surfar E pra quem sabe, porque tá perigoso também, né? Pra quem não sabe surfar é complicado Mas pra quem sabe, tá bom Tem um pessoalzinho pescando também ali O bom da câmera é isso, né? Dá pra aumentar o zoom, dá pra diminuir É claro que a câmera não é aquelas mil maravilhosas Não é que nada E hoje tá com bastante nuvem aqui agora Nesse horário Mas de manhã cedo Tava o céu azulzinho Não tinha nuvem nenhuma O tempo tava bem gostoso, né? Tava bem legal Ficou o dia inteiro Um clima quente, um clima agradável Mas agora não, né? Agora tá cheio de nuvem Nuvem pra todos os lados Olha lá, o menino que tá surfando ali E é bem legal, né? Eu falo que praia Não importa o clima Sempre Tem alguém aproveitando Alguém fazendo alguma atividade Daqui a pouco o pessoal Vai começar a jogar um futebol ali na frente também E é legal, né? É gostoso É legal ver que A praia é um lugar de todos A praia Todo mundo sempre faz alguma coisinha E olha lá O surfista Já tá saindo já, né? Deve ter pegado umas ondas bem legais Aí Chega uma hora que cansa, né? Uma hora que Tem que vir comer Tem que Descansar E tá muito boa mesmo, viu? Tá em bastante onda Ah, que legal Uma boa tarde a todos Uma ótima quinta-feira Amanhã, sexta-feira, né? Começa o dia Do pessoal descer pra praia Viver pra cá Vamos aproveitar Então vale que o sol Com calor, né? Esse final de semana Parece que vai ser bem quente Tomara que Assim seja Mas é isso Tchau, tchau Não esqueçam de curtir Compartilhar Que ajuda bastante A mostrar praia grande Quando ela tá cheia Quando ela tá vazia No outono Na primavera No verão No inverno Enfim Todas as estações do ano Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo